Ah, e tu já viu o Pedrão dirigindo? Moleque, não vi. E eu perguntei se o carro era adaptado. O Paulo falou que não. Não, se fosse manual, sim. Porque aí você tem que colocar... Porque aí o pé não chega no fundo da embreagem. Exato. Entendeu? Aí automático não. Corrinho de bate-bate, pontinha do pé. Colocou o banco até o tal, ligou de velhinha no meio do banco. Vai embora. Dá pra enxergar legal? Assim, não tô falando. Não, tô ligado. Pra olhar a estrada, o caralho. Não, legal, legal, legal. Não, né? Legal, assim, igual você, não, mas... Mas tu não bota... Por que tu não bota uma almofadinha? Ah, porque aí o pé não chega. Exatamente. Pô, o pedal tinha que ser adaptado, mano. Tá de boa, não. O pedal tinha que ser adaptado, mano. É, podia adaptar. Mas, porra, eu consigo dirigir de boa, cara. Eu vou adaptar. Não, mas... Pra ficar mais confortável. É, mas confortável, mano. Mas é confortável, pô. Cara, é isso que eu fico puto, mano. Tem que ter... Tem que adaptar, mano. As paradas diferentes. O cara falou que não tem que adaptar porra nenhuma, cara. Não, tem que... Não, vai ter como. É, caralho. Você tá louco, caralho. Quer saber mais que o cara... É muito bom eu comprando a briga dele. Não, cara a boca. Tu não sabe de nada. Tem que ser adaptado. Não, mas tem... Não, mas eu... Não, eu fico pensando que... Ah, foda-se. Não é foda-se. Não, pode falar. Pode falar. Não, não, pode falar. Não, eu vou calar a boca. Não, você vai falar. Você tá com medo, caralho. Fala, caralho. Não, não tô com medo porra nenhuma. Então fala, porra. Eu acho que tem que ser adaptado, porque eu acho que de alguma forma você vai... Você mesmo falou assim, pô, não enxerga 100%. Pô, mano, tá errado. Não, sabe o que eu acho que não seria legal se adaptar? Porque se adaptar, os pedais vão ficar maiores, certo? Se ele ficar maior, automático... Eu não gosto de dirigir com os braços esticados. Eu gosto de dirigir com o bracinho assim, entendeu? Não sei porquê, mas eu não gosto de dirigir com os braços esticados. Entendi, entendi. Aí eu vou ter que colocar o banco pra trás. Não, tá, beleza. Vai chegar mais pra frente. É. Mas e a visão que você falou que é mais... Não dá ter uma visão de boa. Que não dá mais ou menos do lado esquerdo, assim. Tipo assim, a guia. Mas eu raspo a roda. Não, eu sou raspo a roda, às vezes. Entendi. A guia, cabrão. É porque tem um cara punk rock pra caralho. Tem um cara foda. Pedrão, Pedrão. Vamos fazer o meu carro, minha vida com o seu carro. Então eu sou ele um carro. Lata velha. Lata velha. Eu sou amigo do Luciano Rook. Eu sou amigo do Luciano Rook.